É ali embaixo Tu tá num sessenta Tu também conhece todos os buracos daqui se tivesse né irmão? Tanto rodar nisso aqui né? É isso aí De tanto rodar ali pelo dano de acaré eu conheço um buraco O seu é bom porque você... Ela te alerta Eu faço um radar ali há mil anos lá em Pirapitinga E fui mudado lá porque eu esqueci Atenção, radar ciclo em 1.040 Aqui já é 40 É isso aqui ó Aí Tá vendo? Entendeu? Pra mais ia ver esse cara aí Na capa, aqui na lua Não é cachorro E a velhinha ali ó Olha a situação E atravessa rápido Tá vendo? A mulher não tá me avisando dessa lombada aqui ó Ela não tá sabendo que tem uma lombada aqui ó É Então tem essas falhas no aplicativo Tem radar que ele diz que tem e já não tem mais Tem radar que ele diz que tem e já não tem mais Mas pode rolar outra lá ó Você pode chamar a atenção dela ó Ótimo Aqui no aplicativo você disse Ele te pergunta se é ou se não é Pra falar que tem radar Cachorro na via É Olha a posição do digníssimo Bora rapaz, sai daí Tá pensando que caga Cada uma que parece duas né É É rapaz Fala que cê saca Aqui cê vai pra Friburgo Já fui por aqui também Por aqui também é? É Estrada de Friburgo aqui ó Vai sair lá Aqui ó Ó Viu? Ali Ali que a mulher queria que eu tivesse ela aí Um aniversário do filho dela Eu comprei mil reais e ela não Fiz não Aquele que caiu uma barreira ali ó 500 morros aí ó Aí a gente passava por dentro desse posto aqui Isso aí Caiu tudo, desmanchou tudo Fechou a rua toda Aí a gente com carinha era aqui cuidando do outro E aí 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O Santo Antônio está tendo cantando O Santo Antônio está tendo cantando Olha a freada que o moço deu aqui, viu? Oh, oh, que tal vezinho O troço dele O Santo Antônio está tendo cantando Se senta para poder descansar Silêncio, profundo, a brina do rio Alguém espontar para poder O Tio, partiu Partiu para sempre, pra lá O Tio E aí, o cara já largou um pedaço do coronavírus, viu? Gabriel? Oi E aí, ele tá puxando outra lá, ó É? Tá espadindo a favelinha lá, ó Aí é morro de barro, desce e desce com a porra toda É Lembra quando teve aquela enchente aqui nesse rio? Tá acabando tudo Rio de morro abaixo, viu? Já ninguém segura O quê? Música é o supermercado Venerife Música Eu sou um sujeito privilegiado Eu sei o que a gente pode fazer É uma força dividindo o palco Com marrom, Valcione Atenção Radar fixo Tem um radar aqui Eu desliguei e ela voltou É? Ela tem que falar pra você Aqui Lá dobrou aí Fiorina Aquele Aquele Fizendo a suíça Já veio aí? Não, nunca fui não A sua ponte aí fizeram Que o Rio levaram também a ponte daí É, eu tô lembrando Isso 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 Tem que voltar Tem que voltar pra situação da música Toda toda Olha lá É barro Até saco de areia O cara O cara ficou brincando com o negócio Tá brincando com a natureza Não acredito A natureza A natureza A natureza você construiu em cima de uma pedra Outra coisa Que segura isso aí a vegetação Tu tira aí É Pra plantar alface lá A água vem comendo, vem comendo, vem encharcando, vem comendo Depois E aquele que caiu lá em terra Em Petrópolis A vegetação por baixo era pedra Aí tinha uma Uma adazinha de terra, né Uhum, sim E aquilo ali, cara Aí a vegetação em cima daquilo Ela não tem como ter raiz pra segurar É É É É É É É É É Agora tá Frio o negócio Esfriou a perna Tinha um friozinho É É É É É É É É Essa volta aqui é volta fria Isso aqui é volta fria Fria? É Ali na frente tem um pardal também, tá? Ela vai falar pra tudo Se ela não falar Ela vai falar Eu tenho que demitir Ela vai falar Chegou o Jim Jane? Não 17.6 Se a minha avó fizesse isso eu tava bem Se a minha avó fizesse isso aí eu tava bem É Encher o tanque agora que moveu o pontinho ali Tá Enchemos o tanque Agora que mexeu o pontinho ali Mostrador Atenção Atenção Radar fixo Limite 50 Viu? Ela falou Aqui que eu tava vindo ali em Paraíba Aí eu Passei do ponto do queijo aí eu dei a volta aqui Pra comprar o queijo do moço lá na beira Lá da estrada Aqui não Não tem queijo não Mas tá longe né do queijo Então não faz Então não faz Olha o radar aí Ih esse tem luzinha piscante É Você tem vai ver A velocidade vai passar ali Olha Olha 35 Passou ele Você 39 42 Pô tinha um carro branco atrás de mim agora é outro Pô Eu não entendi mais nada Já mudou tudo O que? Tinha um carro branco atrás de mim agora é um Agora é um É prata? Não Só que a carreta ali tá carregada mas o cara tá indo bem Tá Tá sofisticado ali o cara É Bitrem né que chamam né? Bitrem Bitrem isso aí? É um Bitrem Não Eu tô indo pra Belém cara bate no desespero que é muita carreta Qual é a pé? Você pega as P6? Não 101? 53 Mas quando você sai daqui é? Ah 040 040 040 040 Vem pra Belém? Ah é Na Rio Brasília Passa em Brasília? Passa Falou com o chefe lá? O nosso presidente? Não deu tempo não Estava passeando de moto Estava passeando de moto É Ele já tá É Não vem o moço Não vem o moço Corolla Corolla O cara que tem carro grande não fica atrás Não Não Agora ali que tinha que ter cortado Dava pra ele cortar Vai ficar agarrado Vai cortar ali agora na subida Carreta vai encostar ali Tem terceira faixa ali? Não Mas ela geralmente ali A muita coisa ela dá uma Tem terceira faixa não Mas de vez em quando elas vão subir ali elas dão uma Ah Ah ali né É A nossa irmã encostada Ah Ela tá piscando Ah mas se tu olhar e tu não vê que vem Ela piscou pra ele cortar Você viu? Ela piscou pra ele cortar Aqui numa terceira pra gente também É o único atraco É E aí mano O que você fez aí? Não vai ficar aí só de gacinha também? É A gente não dá muito não Eu achei que ele ia voar outro que vem aqui É Vem meu filho É touro ainda né É É Vem ver que a gente sofre nessas situações Esses caras Eu achei que ele ia sumir na minha frente Carro desse bonitão Carro desse bonitão Carro dele é quantos cavalos? Ah essa ai é 2.0 Carro Vou passar um bonitão Vou passar um bonitão Carro tá meio bom nessa coisa né É É Agora ali se quiser parar é ali que é a Serra do Capim É o rosto Aí tem restaurante, tem comida Tem banheiro Tem banheiro Aí ó Depois do caminhão ali ó Aí ó Vai reduzindo Vai reduzindo Vai reduzindo Vai reduzindo Você vai entrar aqui nesse 40 aqui ó Aí ó Viu? Tem álcool Tem álcool Tem álcool Tem tudo aí Aqui ó Você para aqui Você pode parar aqui ó Se não tiver vaga aqui Você pode parar aqui Isso Aí Ficou melhor pra você? Cuidado com a planta do homem Pode fechar Pode fechar Deixa eu abrir aqui Pode Vai deixar a arma aí Tem 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 Tem